Música Universidade Nacional se dá o qual a inscrição para o estudante FON Vice-Reitor Assunto Acadêmico no Garantia Qualidade UNTL, Samuel Venâncio de Souza Rateden Dada UNTL se dá o qual a inscrição para o estudante FON Tamba se dá o concluir o ponto do exame para o estudante Sira No UNE, a Comissão de Acesso ao Ensino Superior concluiu o processo Foi no anúncio a inscrição para o estudante FON Hoje eu vou fazer a inscrição O meu horário de inscrição é só para o aluno Mas não é para o segundo ano de baleta Não é para o segundo ano de baleta Agora, os alunos foram lá, os alunos foram lá Foi uma vaga, mas foi uma fase de exames Eu fui convidida, o ministério, o presidente Caixinha Dia 8 de janeiro de 2024, segunda-feira Nove horas até o final Foi a cerimônia, a abertura para a curise Provas, nevema, que é o município, município Mas para o regime especial E agora, a atual correção Curise, não sei, curise, não vai Curise, você equipa Momento, o exame, né? Professor Sira Marral Pontos Depois, o exame, outro dia Depois, a seleção Curise, o exame, o regime especial, outro dia Seleção, o regime geral, outro dia Foi em Tauhamuto Vice-diretor-feira Lluvunt Cumprir criterios Não nos fazemos Vagas O migo O exame, o presidente Busa O vice-reitor nos autunitam para estudantes de Founeberre Mataona e a tinarrigo-rura-rua no recinto-lú o acesso para o E-n-eteli tem que ir valor mínimo a no recinto-lúrra-palete. O balão tem que ser o nome, é uma boa nome, agora que é rito. E a faculdade de balão tem que ser 6 vezes 7, é que é 42, mínimo 42. Agora é que é 48, 46, por acaso, o mínimo balão existe 42, mas depende do curso de ciências sociais e de ciências. Agora, para cada curso, nós temos uma nota específica. Nós temos uma mataculia, nós temos uma medicina, temos uma biologia química, 8. Imagina, nós temos uma química 9, nós temos uma biologia 7, 7 ou 9, nós temos uma 8. Então, nós temos uma diferença entre os dois e os dois, mas quando nós temos uma nota, nós temos uma nota, não. Não é nota, não é nota, não é nota, não é nota específica. Não é nota, não é nota, não é nota, não é nota. Não é nota, não é nota, não é nota. Não é nota, não é nota, não é nota, não é nota. Então, nós temos uma nota que a nota que a nota corresponde para ser uma coisa. O sin número é 65% rito nulo para resíme zero, 9% toro nulo para resíme especial.